E na próxima quinta-feira, a Câmara realiza uma audiência pública para falar, debater mais o Código Tributário. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador Cabo Sena, presidente da Comissão de Vereadores, que analisa esse projeto. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, uma boa noite. Me diga, qual a necessidade dessa nova reunião, desse debate público, se o projeto já foi aprovado pelo plenário em votação, em votação no plenário? Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, é importante que as pessoas saibam o que é o Código Tributário. É importante que as pessoas participem da audiência pública, que foi feita não só pela Comissão de Justiça e Redação, mas também será feita mais uma agora, na quinta-feira, às 14 horas. É importante porque foi passada na primeira votação. As novas ideias que, porventura, possam surgir nessas audiências públicas, nós podemos pegar essas novas ideias e colocar no projeto. Aí, a vereadora Sabina Nicarcez, que é a relatora do projeto, vai entender a necessidade da população naquele pedido e vai viabilizar o pedido da população dentro deste projeto. Inclusive, nós estamos aqui na Prefeitura, reunido com vários vereadores e o prefeito, para falar justamente sobre o que foi dito na entrevista que vocês fizeram aí com a população. O CUB. Nós estamos tentando aqui retirar o CUB e colocar na inflação, porque o CUB, literalmente, está muito alto, porque os preços dos materiais subiram. Portanto, nós estamos aqui buscando a saída. Então, o Código Tributário, ele traz isenção de 28 mil famílias, ou melhor, 28 mil imóveis, que tem hoje no valor de 100 mil reais. Porém, nós estamos trabalhando para que o prefeito suba esse valor venal de 100 para 130, 120, 130. Se isso ocorrer a 120 mil, o valor venal vai aumentar aí mais 23 mil imóveis, totalizando 51 mil imóveis para isenção. Então, é bem verdade que o Código, ele traz aqui um aumento do IPTU em toda a cidade e, ao mesmo tempo, traz também uma diminuição do IPTU em toda a cidade. Por que isso? Porque hoje não mais tem as zonas, como foi dito aí. Hoje é pelo valor venal do seu imóvel. Se você tem uma casa boa, uma casa... Ou, pessoal, se você é rico, você vai pagar o valor de acordo com o seu imóvel. Se você tem uma casinha simples, você vai pagar de acordo com a sua casa simples. Então, nesse Código Tributário de 1975, o pobre, ele paga o mesmo percentual do rico. Então, o que a Prefeitura está colocando neste Código é uma justiça fiscal, é uma justiça social, caso ele seja aprovado. Agora, vereador... Vereador, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite ao senhor. Eu que agradeço. Um bom programa para todos. Obrigado pela oportunidade.